Eu me sinto um anjo Grudado em você O nosso amor tão profundo Me alucina e me dá mais prazer Quero de novo te amar Fazer o amor te arrepiar Mas dois colados bem agarrados Juntos a nos amar Pegue-me, me arrasta pra cama Me agarra e me ama Me faz sentir mais prazer Quero sentir o seu corpo suado Grudado no meu Ouvindo você dizer Que ninguém Te faz feliz como eu Eu me sinto um anjo Grudado em você O nosso amor tão profundo Me alucina e me dá mais prazer Quero de novo te amar Fazer o amor te arrepiar Mas dois colados bem agarrados Juntos a nos amar Pegue-me, me arrasta pra cama Me agarra e me ama Me faz sentir mais prazer Quero sentir o seu corpo suado Grudado no meu Ouvindo você dizer Ouvindo você dizer Que ninguém Te faz feliz como eu Pegue-me, me arrasta pra cama Me agarra e me ama Me faz sentir mais prazer Quero sentir mais prazer Quero sentir o seu corpo suado Grudado no meu Ouvindo você dizer Que ninguém Te faz feliz como eu Pegue-me, me arrasta pra cama Me agarra e me ama Me agarra e me ama Me agarra e me ama Me faz sentir mais prazer Quero sentir o seu corpo suado Grudado no meu Ouvindo você dizer Que ninguém Te faz feliz como eu Música